Israel Adesanya publicou aqui no seu canal do YouTube uma compilação bem interessante sobre a rivalidade com o Poiton. O tema foi a frase usada pelo próprio Izzy depois da última luta entre eles, agora o caçador vai virar a caça. O que achei mais interessante foi que esse vídeo editado pela sua equipe não tinha exatamente o objetivo de exaltá-lo, porque botaram bons e empolgantes momentos do brasileiro e momentos de vulnerabilidade e baixa do Adesanya. Ou seja, o cara tá tentando contar a história de uma forma justa, honrando a rivalidade, tirando o chapéu pro grau de dificuldade que oferece o Poiton, e não diminuindo o adversário artificialmente. Porque, meus amigos, acreditem, na mesa de edição dá pra fabricar qualquer realidade que você queira, e ele tratou de não fazer isso. Pode parecer óbvio, mas na prática é difícil botar o ego de lado dessa forma. Por exemplo, imaginem só Cody Garbrandt e Daniel Cormier fazendo vídeos exaltando o John Jones e TJ de Lashaw depois das duas derrotas. Essa prática nem é nova. Um dia depois de ter perdido pela terceira vez, o Adesanya foi no podcast do comediante Andrew Schultz e elogiou o traje e a pintura corporal do Poiton na pesagem, e até classificou como gangster aquela entrada soltando uma flecha. Já até disse aqui no canal, o Adesanya não tá em negação em relação ao adversário, isso é um ótimo primeiro passo pra ele. Porque antes de promover qualquer mudança, é imprescindível olhar pro espelho da responsabilidade e aceitar a verdade nua e crua. Por exemplo, se você faz pouco e gostaria de ser mais produtivo, olha pro tal espelho e admite. Sou preguiçoso. No grupo Alcoólatras Anônimos, que ajudou e ajuda tanta gente pelo mundo, o primeiro passo é sempre admitir a impotência perante o álcool. Tanto que nos Estados Unidos, quando alguém pede a palavra e se levanta pra falar, o início da frase é sempre meu nome é fulano e eu sou um alcoólatra. O Adesanya, como tantos outros lutadores, podia se esconder atrás de mil desculpas, criar uma própria versão da realidade. Não treinou direito, uma lesão atrapalhou, tava com diarreia na semana da luta, o parente adoeceu, etc, etc. Pra deixar claro, não que ele não tenha enfrentado uma coisa ou outra. Todo lutador enfrenta, ninguém nunca pisou 100% no octógono. O Poatan também enfrentou vários desses sintomas. O principal, inclusive, foi que machucou a mão durante o camp e sequer pôde treinar a luta agarrada. Então, em relação ao adversário, a Adesanya não foi pelo caminho da negação, foi pelo caminho do respeito. Ótimo. Agora, ele também forçou uma barra legal pra parecer bem resolvido, como se a terceira derrota pro mesmo homem não importasse muito, não machucasse. O que importa é a amizade e a família e que todo mundo tá bem. Isso, meus amigos, é absolutamente impossível pra um cara competitivo e bem-sucedido desse nível. A derrota costuma devorar esse perfil perfeccionista e metódico. Tem até aquele papo que uma mentira repetida muitas vezes acaba virando verdade na sua cabeça. Vai com a Adesanya paga de desapegado por tempo suficiente, acredita, e aquilo ajuda ele a lidar com o luto. Na superfície pode até funcionar, mas o subconsciente é implacável. O seu corpo, a sua saúde ou as suas atitudes sempre vão mostrar que a história não é bem assim. Não, dizem por aí que a pessoa mais difícil de se enganar na vida não é a si próprio? Pois bem, quem tá absolutamente confortável com os acontecimentos tatua na cara a palavra dragão com a legenda sua versão antiga tem que morrer antes que você ganhe vida. Adesanya fez tudo isso baseado no personagem Gaara do desenho Naruto, que segundo o Lee, tem uma trajetória de redenção, de reescrever um passado pesado, negativo, triste. E qual é a grande redenção que o Adesanya busca, se tudo que importa pra ele é família e amigos e tá todo mundo bem? Qual antiga versão precisa morrer pra que ele ganhe vida? A real é que a vida do cara é 100% dedicada à luta desde os 18 anos, quando começou a lutar profissionalmente. São 15 anos de pé no acelerador e treinos diários intensos pra competir no mais alto nível. Israel vive dentro do arquétipo do guerreiro, assim como o Poiton. Então não tem uma forma de se desapegar, deixar de ser quem ele é por três meses, pra que a terceira derrota pro mesmo homem não machuque. Então agora, finalmente, depois de três meses, a gente tá vendo no rosto dele a grande verdade. O quanto machucou e machuca esse fracasso na cabeça dele. Adesanya indiretamente tá olhando pro espelho da responsabilidade, como acabei de dizer, essa é sempre a melhor forma de promover qualquer mudança. A grande questão, então, passa a ser o que ele precisa fazer de diferente pra vencer. Será que assumindo a raiva e o ressentimento ajuda em alguma coisa? A leitura dele foi que o nocaute no kickboxing só aconteceu porque foi afobado, acelerou sem necessidade e acabou engolindo o cruzado de esquerda. Só que no UFC 281, Adesanya não poderia ter sido mais frio, paciente, preciso e letal. Fez o exato oposto e ainda assim foi apanhado pelo mesmo gol. Psicologicamente, o nigeriano tá dando todos os passos certos. Na quarta luta entre eles, que ainda não tem data, descobriremos se fará a diferença ou se é um daqueles casos de que não tem o que ser feito. O pássaro voa, a água molha e Israel Adesanya perde pra eleição do Pereira. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa nova versão do Adesanya mostrando mais a verdade que tá lá dentro, num processo mais de autoafirmação, dizendo que já é lenda, isso e aquilo, né? O que é a perda da posição e do cinturão, né? Tem muito a ver com a personalidade, como ele se vê e isso tudo transparece. Mas eu quero saber a sua opinião. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele joinha também pra gente recuperar o nosso alcance. E não percam a resenha de ontem à noite, feita pelo Lucas Carrano, falando sobre o Glover Teixeira. Tem uma verdadeira maldição acompanhando o brasileiro em eventos no Brasil, né? Será que pode dar alguma azerba? O Carrano já tá zicando o cara antes de sábado, que é inacreditável. Mas o texto ficou legal, você clica aqui do lado e confere. Beleza? Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã, nesse sábado, que tem a live pré UFC 283. Eu vou avisar o horário nas redes sociais, mas a gente entrar ao vivo aqui pra responder as perguntas de vocês. Até lá!